E aí pessoal, quero começar esse meu vídeo pedindo para que você faça a seguinte pergunta Por que o desenvolvimento demora a chegar na minha região? Isso mesmo, eu estou pedindo para que você faça essa pergunta porque eu me deparo com muitas pessoas discutindo nas redes sociais sobre quem é o melhor para administrar o Brasil Se é o Lula, se o Bolsonaro tem que continuar, que ele tem que sair, que o Bolsonaro é isso, aquilo outro Que o Lula é assim e assado Mas as pessoas deveriam focar um pouco mais além disso Deveriam olhar um pouco mais para frente Ao invés de estarem se digladiando em defesa de A ou B É preciso que o nosso país invista em educação, em saúde Isso nós todos ouvimos dos candidatos a deputado Tem uma eleição que está chegando aí no próximo ano, 2022 Tanto deputado, governador, senador, todo mundo fala de desenvolvimento De investimento na educação, na saúde Mas cidades com um porte aí abaixo de 20 mil habitantes Elas precisam na verdade de geração de emprego e renda E o que eu observo é que cidades aí com um número abaixo de 20 mil Depende exclusivamente da prefeitura para poder as pessoas sobreviverem Não tem o investimento de uma empresa para gerar emprego nessas cidades E aí as pessoas vão para as redes sociais Discutir política, mas discutir política de forma vazia É um chamando o outro de puxar saco É um dizendo que o outro está defendendo uma bandeira, está defendendo seu bolso O que nós devemos de fato olhar criteriosamente São os pontos positivos de quem está ou não governando Seja ele prefeito, governador ou presidente da república Você tem que observar se esse governante está realmente trazendo desenvolvimento para o seu município Eu não falo só de asfalto Eu não falo meramente de uma construção Eu falo de geração de emprego e renda Fazendo com que as pessoas saiam dessa mesmice Ainda tem gente que defende o Bolsa Família Dizendo que pior sem ele Posso até concordar em tese Mas enquanto tivermos esse pensamento De que o pouco nos satisfaz O Brasil nunca chegará ao patamar de país de primeiro mundo Sem nem quantos mundos existem Porque se classifica de primeiro, terceiro mundo País desse, subdesenvolvido, país desenvolvido E aí para eu fechar aqui Eu ouço as pessoas dizendo que para entrar em países da Europa Elas precisam entrar com dinheiro E precisam dizer o que vão fazer naquele país Ora, para entrar num país chamado Brasil Eu não vejo toda essa burocracia Você precisa entrar com dinheiro Para poder gastar, para poder investir no país Então enquanto Nosso povo não olhar Um pouco mais a fundo De forma minuciosa Criteriosa Para quem está ou não fazendo algo Para o Brasil Para o Brasil Nós continuaremos nessa mesmice E como eu digo Em todas as minhas colocações A culpa é do povo Que se vende Por coisa mínima Você pode deixar o seu comentário aí Pode estar acompanhando minhas redes sociais Pode estar acompanhando meu site Alexcarlos.com.br E deixa o seu comentário aí Acerca do que eu estou colocando aqui para vocês E vamos torcer Que o nosso Brasil melhore Que o nosso povo Tenha um pouco mais de visão E que pare com certas frases Que elas são Ovo não briga com pedra Prefiro brigar pelo meu bolso Porque não se resolve nada Cansei de estar levantando bandeira Para que haja mudança Enfim É extenso O que eu disse Talvez tenha sido redundante Mas Faça um pouquinho de reflexão E veja de fato Se dá ou não Para mudar a nossa realidade Aqui nesse país Chamado Brasil E vamos escolher Um governante Que nós acreditamos Que possa mudar o Brasil Não estou aqui defendendo bandeira Nem para o Bolsonaro E nem muito menos Para o Lula Ou qualquer outro Que apareça no cenário nacional Tem o Ciro Gomes aí Tem a Marina Que talvez volte novamente Tentando uma vaga Para ver Se pode mudar Alguma coisa nesse país Um abraço a todos Até o próximo vídeo